Vamos observar aqui os números da InfraCommerce, referentes a 30 de novembro de 2024, 3T24, começando aqui base anual 3T23 para o 3T24, a receita perdeu 13,8% de 290.000 para 250.000. Lucro bruto recuou 50%, lucro operacional aqui, 3T23 virou um prejuízo operacional, 3T24, menos 47.638, e o prejuízo 3T23, menos 52.000, passou para menos 93.324, aumentou 78,3%. Margem bruta recuou 18,27 pp, de 42,92% para 24,65%. Margem operacional aqui fechou, negativo 3T24, variação de menos 23 pp e a margem líquida de menos 18% para menos 37%, variação de menos 19 pp. Então está bem complicado aqui, hein? 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, receita recuou 5,7% de 265.000 para 250.000. Lucro bruto recuou 6,2%, prejuízo operacional reduziu 96%, 96,8 e 97 arredondando, e o prejuízo do período melhorou aí, 94%, de menos 1.535.000 para menos 93.421. Margem bruta recuou um pouquinho, menos 0,15 pp, margem operacional, variação aí positiva, uma melhora mais, bem negativa ainda, e o mesmo aqui para a margem líquida. Vamos ver detalhes aqui na DRE resumida, 3T23. Para o 3T24, a receita recuou 13,8% e os custos aumentaram 13,8%, combinação não muito boa, né? Perda aí de receita e aumento de custos. Então fechou o resultado bruto 50% menor, de 124.477 para 61.642. As despesas receitas operacionais reduziram 2,7%, então fechou 3T23 com lucro operacional 12.217 para um prejuízo operacional, 3T24, menos 47.638. O resultado financeiro líquido, despesas financeiras, reduziram 27,4%, então fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 82,5% maior aí de aumento no prejuízo, de menos 51.406 para menos 93.838. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou 3T23, prejuízo menos 52.408 para menos 93.421, aumento de 78,3% no prejuízo. Vamos ver indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$2,87. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$0,12. E o PL aqui está negativo, menos 0,04. PSR 0,08, um PSRI baixinho, porém um PSRI bem baixinho às vezes pode indicar uma certa desvantagem que o mercado possa estar vendo aí em relação à ação. E o PVP aqui está em menos 0,76. Estamos pagando 12 centavos por uma ação que vale menos 16 centavos, de acordo com o valor patrimonial por ação. E o retorno sobre o patrimônio líquido está obviamente negativo, já que estamos com prejuízo aqui últimos 12 meses, menos 1.829.000. E o patrimônio líquido está negativo, menos 101.104. Valor de mercado, 76.497, com dividendo 0% últimos 12 meses e possui um prejuízo acumulado, menos 2.267.000. E a alavancagem observando aí uma dívida líquida de 711.151, com resultado operacional. Últimos 12 meses, um prejuízo aqui, menos 1.599.000. E pelo patrimônio líquido aqui, está em menos 703,4, já que estamos com patrimônio líquido negativo. E a dívida líquida aí considerando 711.151. E o patrimônio líquido, menos 101.104. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho, 2024, lá em R$1,73 e agora aqui em R$0,12. Então, atenção aí, né? Baixar mais, se ficar muito tempo aí nos centavinhos aqui, pode ocorrer aí um grupamento de ações. E quando ocorre grupamento de ações, atenção, né? Às vezes a gente pensa, ah, vou comprar porque está R$0,12. Se cair para R$0,06. Enfim, a gente tem esses pensamentos às vezes, né? Às vezes a gente não pensa que, ah, o máximo que pode chegar em R$0,01. Só que se chegar em R$0,01, ela pode ter um grupamento aí, depois pode cair mais, né? Então, atenção em relação a isso aí. Últimos 12 meses, ela vem perdendo 92,45%. Estava lá em R$1,59 e agora aí nos R$0,12. Vamos ver mais alguns números aqui. Do 3T23 para o 4T23, a receita recuou 7,4%, R$290.000 para R$268.531. E o prejuízo aumentou 110% de menos 52.408 para menos 110.168. Aqui no T24, a receita recuou 18,4% para R$218.996 e o prejuízo aqui passou para menos 90.347, redução 18% no prejuízo. 2T24, a receita subiu 21% para R$265.000. E o prejuizão aqui, hein? Menos 1.535. Então, observando aí do 2T24 para o 3T24, que já vimos, houve uma redução aí no prejuízo. Então, esse 2T24 teve um prejuízo aí muito maior mesmo. Já havia feito o vídeo do 2T24. caso você não tenha visto, pode observar aqui. O link está na descrição deste vídeo. Então, vamos ver agora aqui o acumulado nos últimos 9 meses. 9 meses 2023 e 9 meses 2024. A receita vem perdendo, hein? 8,7%. Então, é um ponto crítico aí, perda de receita aqui no acumulado. De R$803.957 para R$734.155. E o prejuízo aqui de menos R$184.704 para menos R$1.719. Vamos ver agora acumulado, últimos 12 meses aqui. Também sempre importante observar números acumulados aqui. Ano completo 2023 e aqui os últimos 12 meses, últimos 4 trimestres. A receita vem perdendo 6,5% de R$1.072.000 para R$1.002.000. E o prejuízo aqui, menos R$294.872 para menos R$1.829.000. Então, muita cautela aqui, né? Estamos na torcida aí para a recuperação da empresa. Porém, infelizmente, aí o prejuízo vem aumentando aqui, ó. 21, 2022, menos R$2.64, menos R$2.005, arredondando. Menos R$2.94 aqui, 2023 acumulado aqui, está com prejuizão aí. Vamos ver aqui, desde que a empresa estreou aí na bolsa, lá nos R$14,00, hein? Um centavo, 7 de maio de 2021. E atenção também aos juros, né? Que vem aumentando aí, Selic subindo. Então, infelizmente, aí só piora aí a situação para as empresas que estão passando por momentos tão delicados, né? Estamos na torcida aí, mas vamos observar o cenário econômico também. Então, muito obrigado por sua atenção e até a próxima.